Boa noite, no Amazônia Debate de hoje vamos falar sobre o potencial de negócios e desenvolvimento econômico no campo da biotecnologia da Amazônia. Esta semana está acontecendo o Congresso de Biotecnologia Sustentável na Biodiversidade Amazônica no IMPA, que é o Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia. Além de reunir especialistas de seis áreas distintas da ciência, também estão presentes empresas de biotecnologia. O movimento mundial de cientistas considera a Amazônia como o novo vale do silício, como a terceira via com a exploração da biotecnologia. O nosso convidado é o superintendente adjunto de planejamento e desenvolvimento regional da SUFRAMA, o Marcelo Souza. O nosso outro convidado seria o diretor do IMPA, o doutor Luiz Renato de França, mas não pôde comparecer por um problema de última hora. Marcelo, seja bem-vindo ao Amazônia Debate e é muito oportuna a sua presença aqui porque você tem doutorado em desenvolvimento regional pela UFAN, não é isso? Isso mesmo. Além de mestrado também e além de economista. Também. E com a missão de fazer a programação financeira para o desenvolvimento regional da SUFRAMA. Não é pouca coisa não, né? É muita responsabilidade. O que você achou dessa abertura? Você acha que a Amazônia tem todo esse potencial, esse grupo de cientistas viu, que esse grupo de empresas e especialistas estão discutindo hoje no IMPA, é para tudo isso mesmo essa animação? Bem, Cristóvão, primeiramente, boa noite, né? Obrigado pelo convite realizado à SUFRAMA. Estou aqui na condição de superintendente substituto da doutora Rebeca Garcia, superintendente da SUFRAMA. E trazer um pouco dessa experiência, a questão da comparação que se faz na Amazônia, um novo vale do silício. Isso. Nós temos um potencial de biomassa muito grande, muitos ainda intocáveis dentro da Amazônia. Mas para que isso aconteça, é necessário um investimento de vultosas quantias de recursos para fazer pesquisa. Há pouco tempo eu saí do doutorado, como eu já conversei contigo, e é muito difícil fazer pesquisa na Amazônia por causa dos acessos. É necessário o investimento em pesquisa, em desenvolvimento e, principalmente, em inovação. A Amazônia, nós temos exemplos aqui dentro da Amazônia de pesquisas, onde moléculas, pequenas moléculas descobertas, valem milhões no mercado externo. Existem todas as legislações que protegem esse tipo de patrimônio, é o patrimônio genético. Legislações existem bastante. O Brasil é especialista em fazer legislação, né? É necessário cumprir e fiscalizar. Hoje, a SUFRAMA tem uma via de fiscalização na pesquisa e desenvolvimento, através da lei de informática, que nós ainda iremos tratar hoje nesse programa. Então, é para tudo isso e muito mais essa animação, então, do meio científico, acadêmico e também, pelo visto, a iniciativa privada está começando a se animar. Nesse seminário que está acontecendo, que você é palestrante amanhã, aqui no IMPA, muitas empresas já estão com um investimento considerável na biotecnologia. Mas daí, para ter um investimento, para se ter um polo, para se ter um vale do silício, é preciso ter todo um vale de muito suor pela frente. Como é que a SUFRAMA poderia ajudar? Hoje mesmo, nós estivemos reunidos com representantes do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, que estiveram também no mesmo evento e conversavam sobre esse tema, a questão da biotecnologia. E nós chegamos a uma conclusão. Nós precisamos vencer uma fronteira, né? De retirar um pouco o termo apenas de biotecnologia, que fica muito no campo da pesquisa, e transformá-la em bioeconomia, trazendo para dentro da pesquisa os investidores. Nós temos uma cadeia de valor entre a pesquisa e o produto final. Só que, na pesquisa, nós temos universidades, nós temos institutos fazendo tudo isso, todos esses trabalhos. Fazer a pesquisa é algo muito difícil e nós já fazemos. O maior desafio é investir na pesquisa para transformar a pesquisa em algo que seja de escala. Porque, para o mercado, é importante a escala. Se nós não conseguirmos reproduzir uma pesquisa em escala, ou seja, as moléculas que eu terminei de falar, em escala de produção, muitas vezes o setor privado não se interessa pela pesquisa. Então, nós temos, nesse momento, o vale da morte da pesquisa, que a gente costuma dizer no campo dos negócios, na academia dos negócios. Há uma pesquisa que precisa de investimento para se tornar produto. E é nesse momento que o setor privado precisa compreender que é necessário arriscar. E aqueles que empreendem, nesse momento, nesse momento da descoberta, é como comprar um apartamento na planta. Você paga mais barato. Para depois usufruir todos os benefícios. Existem as patentes protegidas. Hoje, o Centro de Biotecnologia da Amazônia, ele é esse elo que poderia estar fazendo essa cadeia de ligação. Mas, hoje, nós estamos em volta de um problema que é a natureza jurídica do Centro de Biotecnologia da Amazônia. Mas, isso provavelmente será vencido. Já está sendo tratado com o Ministério da Ciência e Tecnologia, está sendo tratado com o Ministério de Indústria e Comércio, está sendo tratado com a academia, com o Inmetro, que hoje está dentro do Centro de Biotecnologia da Amazônia, através de um termo de execução descentralizada da SUFRAMA. Nós estamos discutindo com toda essa comunidade científica a forma de fazer com que aquilo que é biotecnológico se transforme efetivamente em bioeconomia, ou seja, em negócios para a Amazônia. A Amazônia, ela é rica, mas nós temos que transformar esse potencial sem agredir a natureza, de forma sustentável, em produtos. O desenvolvimento regional, a SUFRAMA tem uma expertise muito grande de como oferecer condições especiais, apoio, tributário, leis e tudo mais para a indústria que está hoje implantada aí. Mas, quando se fala em biotecnologia, a coisa fica muito, mas muito amarrada. Será que não precisa ir de um núcleo que trate de marco legal, especialmente para ajudar a deslanchar isso aí, não, Marcelo? Por algum tempo, as legislações voltadas aos incentivos fiscais, elas trataram muito das questões apenas dos incentivos voltados à indústria. Pois é. Meramente indústria pura, chão de fábrica. Há pouco tempo, acho que há dois, há três anos, o modelo Zona Franca de Manaus, ele foi renovado por mais 50 anos, prorrogaram por mais 50 anos. É isso. E a pergunta que a comunidade e que a sociedade faz é, o que será os próximos 50? Ano que vem a SUFRAMA fará 50 anos. Pois é. O que será dos próximos 50? Nós já começamos a discutir, os servidores da SUFRAMA discutem isso corriqueiramente, nos corredores, dentro de sala, com a superintendente, comigo, que sou superintendente da área de planejamento e desenvolvimento regional. E nós estamos inquietos com isso também. Atualmente, nós estamos discutindo e tentando montar estudos para propor alterações em alguns instrumentos legais. Então, você vai me esperar um pouquinho, que esse é o assunto que a gente vai continuar discutindo no próximo bloco. Tá bom? Bom, a Amazônia em debate volta já já. O Amazônia em debate de hoje discute o potencial da biotecnologia como negócio, como desenvolvimento regional. Hoje a gente recebe aqui o Marcelo Pereira, que é superintendente adjunto de planejamento e desenvolvimento regional. E você falava que a questão da biotecnologia já é tema de debate intenso lá da nova gestão da SUFRAMA. Ainda demora muito para a gente ter um polo, dizer, aqui é um polo de biotecnologia dentro do Polo Industrial de Manaus. Nós temos previsões, mas dentro da ciência, o longo prazo da nossa sociedade, às vezes, é curto prazo. A ciência avança muito, mas algumas matérias são muito delicadas. Eu vou te dar alguns exemplos. Por exemplo, fala-se muito do polo, polo de biotecnologia. Nós temos um distrito industrial, nós temos uma área de expansão que pode ser expandida, só que nós precisamos prover de infraestrutura. O que é infraestrutura? Asfalto, telefonia, energia e toda a rede de esgoto e saneamento. A SUFRAMA só pode fazer isso se houver o recurso. Ou uma parceria público-privada que possa fazer com parceria com o governo federal. Isso é uma das saídas para criar fisicamente um espaço para esse polo. Mas o polo, ele pode, inclusive, ser a cidade de Manaus ou pode ser a Amazônia. O que caracteriza um polo é a união de forças e não um grupo de empresas reunido num único espaço. Nós temos muitas iniciativas locais voltadas à matéria. Nós temos algumas empresas cadastradas na SUFRAMA que trabalham com produtos, com cosméticos, biotecnologia. Nós temos o Centro de Biotecnologia da Amazônia que trabalha com pesquisas voltadas ao mercado. Nós temos um estoque de pesquisas aguardando investidores também. Mas os investidores, por outro lado, não querem investir por conta de o investimento cair na conta única do Tesouro da República. Então, provavelmente, cairia no contingenciamento do governo. Marcos regulatórios nós temos diversos. Temos muitos. Nós temos os marcos do Segem, que defendem a biomassa, a fauna e a flora da biopirataria. Nós temos a lei de acesso à informação, acesso ao patrimônio genético, também coordenado pelo Segem, a lei do bem. Nós temos a própria lei de informática, que nós temos programas de prioritários voltados a atender a biotecnologia. Nós temos diversas legislações. O que é preciso é a aplicação. Um exemplo. Nós temos uma fibra na Amazônia que já foi alterada geneticamente, que é o Cura-Oá. Poderia ser até uma matéria de um programa de vocês. Qual a aplicação? Uma fibra que ela substitui juta, ela substitui malva e ela processada, ela substitui fibra de vidro. Ela é mais resistente que fibra de vidro. Ela era uma fibra iminentemente da várzea, foi alterada geneticamente para a terra firme, com todas as licenças genéticas possíveis. Hoje, o CBA domina essa tecnologia e essa planta, ela se prolifera de uma velocidade muito grande. Eu costumo brincar nas reuniões com os pesquisadores, costumo dizer o seguinte, o meu sonho é ver a Fórmula 1 atual, não sei se pode citar que a Fórmula 1 estava sendo uma marca, né? Fórmula 1 atual, com partes da carenagem daquele carro, com fibra de Cura-Oá no lugar da fibra de vidro. Isso é possível, isso é negócio. E a Fórmula 1 hoje, ela é desafiada a se tornar mais sustentável. Ela é uma das categorias que mais agride ao meio ambiente através da emissão de gás, de efeito estufa. Então, nós temos uma bandeira chamada Amazônia, nós podemos aproveitar, né? A SUFRAMA apoia essas iniciativas, a atual gestão está voltada a atender todas as iniciativas. Antes de terminar o nosso bloco anterior, eu falava de estudos que a SUFRAMA vem fazendo. Nós estamos desenvolvendo um estudo para tentar alterar a lei de informática, possibilitando que as empresas possam investir em projetos sustentáveis. Atualmente, a lei de informática... As atuais empresas... As atuais empresas... As empresas possam utilizar parte do recurso para o investimento em projetos sustentáveis. Para que você compreenda melhor o que é a lei de informática, eu vou explicar melhor depois, a lei de informática, ela obriga as empresas, é por isso que nós chamamos de obrigação da empresa, é uma contrapartida pelo incentivo que recebe. Pelo fato da empresa receber um incentivo fiscal, ela é obrigada a reinvestir 5% do seu faturamento bruto com alguns descontos. Tem alguns descontos. Então, 5% ela vai investir em pesquisa, desenvolvimento e inovação. Parte desse investimento interno na empresa, e a maior parte, 2,7% dos 5%, ela vai investir externamente, que são em projetos financiando, curso de mestrado, doutorado, especialização, técnico. A UEAD é o ICMS, não é federal. É um incentivo a partir do ICMS que legislou para que as empresas beneficiárias do incentivo fiscal pudessem aportar parte dos recursos na universidade. Via governo federal, a lei de informática permite, a partir desse investimento, o investimento nos programas prioritários de recursos humanos. A empresa pode investir em capacitação de mão de obra ou financiar mestrados, doutorados voltados às áreas que atendam às suas demandas. Se nós tivéssemos, por exemplo, empresas locais com o tamanho que nós temos no polo de bens de informática, no polo de duas rodas, nós poderíamos dizer que teríamos um polo de biotecnologia voltado a atender a essa demanda. Nós teríamos recursos para poder receber projetos, principalmente lá dentro dos programas prioritários, para poder desenvolver projetos a fundo perdido. São recursos a fundo perdido. Pois é. A gente ouve falar de algumas iniciativas de biocosmético, água retirada do ar, para entrar nesse mercado de águas de alta pureza, tudo para o mercado europeu. Quer dizer, existe um mercado potencial internacional, que a Zona Franca foi concebida para manter o mercado regional, nacional e coisa e tal. E a gente tem um outro grande potencial, né? Não está passando da hora desses estudos terem uma força maior do governo não na sua fama, Marcelo? É, só trazer uma novidade que pouca gente conhece. Agora. Pouca gente da sociedade amazônica conhece. Em dezembro, o governo federal publicou um decreto, que nós apelidamos ele de decreto Zona Franca Verde. Opa. Não é o Zona Franca Verde do governo do estado do Amazonas, não. Aquele programa do governo. É um decreto que a SUFRAMA teve até janeiro para poder regulamentar o que era preponderância de matéria-prima regional. Ok. Nós criamos toda uma regra e as empresas que produzem com preponderância de matéria-prima regional nas áreas de livre comércio, no estado do Amapá, Rondônia, Roraima, Acre e no Amazonas, no município de Itabatinga, essas empresas que pegarem a matéria-prima, processarem e transformarem em produto, e aí os estudos, a biotecnologia está trazendo um alto valor legal. O que você chama de preponderância? Preponderância. Nós temos três tipos de preponderância. A preponderância por importância, a preponderância relativa e absoluta. O que é a preponderância absoluta? Um produto tem a sua composição de 10 itens. 51% desses itens na sua composição final, se 51% for de matéria-prima regional, ele faz jus à redução e isenção de imposto. Ok. A relativa, vamos imaginar um produto que tenha três componentes na sua cadeia de produção. Esses três componentes, se dois deles somados forem maior do que aquele um, dos três, dois somados forem um, ele relativamente é mais importante como preponderância de matéria-prima regional. E por grau de importância, a gente tem muitos produtos. Por exemplo, cacau, batom de cacau. O batom de cacau, a maior parte deles são ceras. 1% é cacau, mas sem aquele 1%, ele deixa de ser batom de cacau. Nós vemos diversos produtos dos biocosméticos que irão receber esse tipo de incentivo a partir do grau de preponderância por importância. Uma pequena quantidade de produto de matéria-prima regional, na sua composição, faz fazer com que esse produto receba incentivo. Nós temos estados como Roraima, Amapá e Acre, que já saíram na frente, já estão desenvolvendo distritos industriais, áreas voltadas apenas para receber empresas interessadas em processar matéria-prima regional e fazer com que isso vá ao mercado. O Acre tem um pioneirismo realmente muito grande. A gente vai ter que fazer um intervalo, Marcelo? E já já a gente volta ainda falando muito dessa lei de informática, que parece ser o coração da SUFRAMA e que vem se modificando ao longo do tempo para atender um leque muito maior de indústria, de indústria, de vida comum, de informação, de... Enfim, já já a gente volta, tá bom? Marcelo Pereira é o nosso convidado de hoje no Amazônia em Debate. A gente volta já. Amazônia em Debate fala hoje do potencial de negócios da biotecnologia no desenvolvimento regional. Nosso convidado é Marcelo Pereira, superintendente adjunto de Planejamento e Desenvolvimento Regional da SUFRAMA. Marcelo, você falava do Zona Franca Verde que os estados que são beneficiários, que têm as zonas de livre comércio e são só essas cidades mesmo que têm essa área delimitada que podem ser beneficiados tanto com incentivo quanto com, enfim, comercialização, internacionalização e tudo mais. Mas você falou do Acre e ia falar do Amapá. Por muito tempo a SUFRAMA foi acusada do Manaus-centrismo, né? É isso. Centralizar todas as suas decisões e ações dentro da cidade de Manaus. A partir do Zona Franca Verde, principalmente a partir da última gestão, dessa última gestão da SUFRAMA, principalmente os estados que compõem esse modelo, que estão nas áreas de fronteira, que são as áreas de livre comércio, estão usufruindo desse benefício, que é redução e isenção de alguns impostos federais. O Acre, ele vem se destacando no mercado exportador. Hoje o Acre vem exportando muito na fronteira e também produzindo para o mercado brasileiro. O estado do Amapá é outro que vem se destacando. Vem desenvolvendo uma planta piloto, um distrito industrial lá, é do nosso conhecimento, somente para empresas que irão produzir a partir de matéria-prima regional. E eles têm uma facilidade muito grande no Amapá, que eles estão na porta do oceano. Eles podem usar a cabotagem para escovar para o restante do Brasil, exportam, podem exportar para a Europa, Estados Unidos, Caribe e pelo canal do Panamá eles podem chegar até a Ásia. É muito estratégico, né? Muito estratégico o estado do Amapá, nesse caso. Macapá e Santana, são as áreas de livre comércio que nós temos lá. E a SUFRAMA hoje vem fazendo uma gestão muito grande para tentar vincular aquilo que você falou agora há pouco, a lei de informática. O que é a lei de informática? A lei de informática é um instrumento que existe há 25 anos, desde 1991, mas foi regulamentado somente a partir de 2006. Nós temos 10 anos de regulamentação da lei de informática. O que ela nos trouxe de bom para toda essa Amazônia? A título de exemplo, acompanhando alguns números, nós víamos que muita mão de obra local, especializada em tecnologias, elas vinham de fora da Amazônia. Sim. Com a lei de informática, muitos cursos de mestrado, muitos cursos de doutorado, e outras pós-graduações, especializações, foram financiados com recursos da lei de informática, criando uma mão de obra, uma expertise local. Na biotecnologia, por exemplo, nas engenharias de gás e petróleo, e em todos os outros, desenvolvimento regional. O mestrado que eu fiz foi financiado, o doutorado não, mas o mestrado que eu fiz, ele foi financiado com recursos da lei de informática, recursos da SUFRAMA. A SUFRAMA vem investindo muito, investiu muito através dos convênios, no parque tecnológico dos outros estados e do estado do Amazonas. Parque tecnológico? Parque tecnológico. Fomento à produção, basicamente fomento à produção. O parque leiteiro, por exemplo, de Rondônia, que hoje a gente recebe muitos produtos de Rondônia, principalmente de Vale de Leite, ele foi financiado, o início dele, com recursos da SUFRAMA de convênios. A lei de informática, ela traz esse desafio, é descentralizar um pouco dos objetivos apenas da microeletrônica pura, que atende os polos de microeletrônica e bens de informática da Zona Franca de Manaus, para áreas afins, que possam gerar novas expertise. E quando nós falamos em novas expertise, nós temos os programas prioritários, que está definido no Decreto 6008, na Lei 8387, que é a lei de informática, a famosa lei de informática, quem quiser conhecer, acessa lá no site do governo, Lei 8387-91 e o Decreto 6008-06, que regulamentou aquela lei. E aí ele fala de programas prioritários. O que são os programas prioritários? Antes de nós chegarmos à SUFRAMA, nessa gestão, existiam oito programas prioritários, que atendiam basicamente a microeletrônica. Nós criamos apenas três, a partir do Ministério de Indústria e Comércio, na pessoa do Dr. Marcos Vinícius, que é o secretário de Inovação do Ministério, e nós temos três programas prioritários hoje. A economia digital, que vai atender basicamente todas as demandas das empresas do Polo e mais as demandas da cidade, por exemplo, as cidades inteligentes, que a gente vê nos debates atualmente. A bioeconomia, que é aquele desafio que eu te falei, transformar a biotecnologia em economia, em produto, e formação de RH, que nós nunca podemos deixar de capacitar pessoas. Claro. Marcelo, terminou. O tempo voa realmente. Quero agradecer de mais aqui a sua contribuição e o apoio hoje, que o programa acabou virando uma entrevista e acabou provocando a gente para muito mais. Acho que a gente precisa ir mais adiante em vários desses assuntos que a gente explorou hoje. Obrigado e até a próxima. Obrigado. A SUFRAMA agradece. Estamos à disposição. Ok. O Amazônia em Debate volta na semana que vem com mais um tema relevante sobre o desenvolvimento regional de uma das regiões mais desafiadoras do planeta. Até lá. O Amazônia em Debate. Legenda por Sônia Ruberti